E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente está fazendo esse forro aqui do pergolado Está vendo aí, intercalado, um ao contrário do outro e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para poder preparar o forro, cortar nas medidas, certo? Então está eu e o Claudio que estão me ajudando e a gente preparou aqui, preparou esses gabaritos aqui para a gente poder cortar, que nem aqui é a serra, uma serra de 9 e 1 quarto, ela está parafusada, certo? Parafusada aí, aqui eu uso para cortar o forro e eu vou colocar aqui no rabinho de cachorro porque esse aqui balanga demais Aí eu vou mostrar para vocês aí como que a gente está cortando aí Chegou a telha, eu já coloquei a telha aqui em cima, aqui vai ser de brasilite, né? Porque a gente tem espaço ali para brasilite, beleza? Eu vou colocar aqui o celular para filmar e convido vocês aí para estar assistindo os vídeos dos meus amigos aí do YouTube É o Ataíde, o Vitor, o Carlinhos, o Si Carpinteiro, o Juninho Carpinteiro Então dá uma passadinha no canal deles lá que eles estão ensinando bastante coisa lá E vamos se inscrever no canal deles e se inscreva no meu aí quem não é inscrito Que a gente está sempre postando aí vídeos, né? É como a gente executa o trabalho Que nem esse vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente faz Beleza? Vou colocar aqui para a gente gravar Deixa eu ajeitar aqui Nossa Vou dar só uma viradinha aqui para vocês Aí beleza E vamos aí, né? Bom, o tamanho lá É esse aqui, né? Essa riba aqui, pessoal, é o tamanho lá do cargo que eu tenho cortado Aqui a gente está usando o pinador, tá? Aqui a gente está usando o pino Pino de quatro centímetros Esse pino aqui ó, é de quatro centímetros Certo Certo O forro tem um centímetro, quer dizer, entra três na madrinha Vamos lá O tamanho do forro lá Esse aqui é para ficar mais firme É Esse sargentinho que eu coloquei ali, pessoal Ali é o tamanho do forro que eu vou cortar Beleza? Então eu vou cortar pra cima Primeiro E depois a gente vai cortar o... E depois a gente vai cortar o... E depois a gente vai cortar o... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Sim. 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 chercher pages… E aí tá lá pra trás? Tá vendo? É isso aí? Nada disso. Deixa eu filmá-la. Aí pessoal, agora vamos lá. Vamos lá ver. Demorou um pouco que eu tive de cortar um cantinho desde aqui ó. Que ali tá rente a parede, então eu tive que tirar um cantinho. Olha aí ó. Tá vendo aí pessoal? É assim ó. Agora a outra aqui ó. Vai desse jeito. Aí dá tudo certo. Por enquanto só tá só colocado. Depois que eu vou pinar tudo né. A gente sobe lá com o pinador. Aí vai pinando tudo. Certo? Pra ela não levantar né. Mas é isso aí ó. Então é isso aí pessoal. É. Eu não sei se eu falei o nome de todos os carpinteiros aí. Mas. Deixa eu falar de novo. É. Dá uma olhadinha no canal do Vitor. Dá uma olhadinha no canal do. Do Ataíde. Dá uma olhada no canal do. Si carpinteiro. Dá uma olhada no Juninho carpinteiro. Dá uma olhada no Gaúcho. Gaúcho também carpinteiro lá. O Daniel. Beleza. E. Deixa eu ver quem mais rapaz. Nossa. Ah. Tem o nosso amigo Célio também. Célio Júnior. Construção. Dá uma passadinha no canal dele. Dá uma olhada lá. O cara é muito bom. Ele ensina bastante coisa. Né. E. Vocês só vão. Só vão ganhar né. Porque. Vocês vão ver o vídeo. E vai aprender alguma coisa. Beleza pessoal. É isso aí ó. Tô parando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Não vai dar sequência aqui. Porque. A gente vai colocar mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Até de tarde. Porque. De tardezinha. O rapaz já vem com a calha. Vai põe a calha aí. Pra. A telha já tá aqui ó. Né. Então. A gente. Tem que dar uma acelerada aqui. Mas valeu aí. Tchau. Até o próximo vídeo pessoal. Obrigado. Tchau.